Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista gaúcho, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus e neste vídeo eu venho falar sobre um tema muito atual, eu diria que é o top 5 as 5 coisas mais faladas em relação à saúde de todas as redes sociais do Brasil e eu me atreveria a dizer quase que do mundo, que é sobre beber água de manhã em jejum eu quero dar a minha opinião sobre isso, eu quero colocar o meu contraponto sobre isso mas primeiro eu gostaria de dizer algumas informações, primeiro eu não estou aqui para fazer polêmica com ninguém quem me conhece sabe que eu lido com a verdade, eu lido com a parte científica eu sou um médico muito prático, eu trabalho demais, eu opero demais, eu faço exames demais eu não sou um médico apenas teórico, que não lido com o paciente, que não toco no meu paciente eu trabalho todos os dias da manhã, à noite, eu opero quase que todos os dias eu faço videocolomoscopia quase todos os dias outro assunto, ninguém está me pagando por estar aqui não tem nenhum tipo de laboratório me patrocinando são 23 horas e 10 minutos, é 11 e 10 da noite eu não jantei, eu estou acabando agora minhas atividades eu não teria obrigação nenhuma em ficar gastando meu tempo aqui querendo discutir algum assunto para causar polêmica, não só que eu tenho um compromisso social com os meus pacientes e com toda essa multidão de pessoas do Brasil e do mundo todo que nos acompanha nós temos pacientes, pessoas de Portugal, pessoas do Japão temos pacientes dos países nórdicos que contrataram intérpretes para poder entrar em contato conosco aqui nas redes sociais do planeta intestino nós temos pacientes do continente africano, norte-americanos eu tenho um compromisso social com essas pessoas eu não vendo produto nenhum em rede social eu não estou aqui sendo induzido por algum tipo de indústria farmacêutica ou laboratório que está me pagando zero eu só estou aqui falando isso por um motivo eu dispenso neste vídeo comentários de pessoas que querem me dizer quais os benefícios que a água com limão fez em jejum na vida dele eu já recebi centenas desses eu estou aqui para fazer um contraponto como eu disse, não quero fazer polêmica mas eu não preciso você gastar o seu tempo digitando o que que lhe fez de bem o limão na sua vida isso não é o objetivo de hoje muito bem segunda coisa que autoridade que eu, doutor Fernando Lemos tenho para falar da parte digestiva e limão? vamos lá todo coloproctologista, primeiro, é o objetivo é um pré-requisito, tem que ser ou um cirujão geral ou um cirujão do aparelho digestivo ou seja, durante muitos anos eu operei estômago eu operei pâncreas eu operei fígado eu operei vesícula eu operei vias bilhares eu operei apendicite depois de um certo tempo para cá mais ou menos uns 18 anos que eu me dedico só à parte da coloproctologia obviamente que eu atendo pacientes da parte digestiva mas da parte cirúrgica eu só sou coloproctologista e eu trabalhei em um dos maiores serviços da América Latina que é o hospital Nossa Senhora da Conceição de Porto Alegre um hospital essencialmente SUS não existe melhor hospital para formação de residentes de cirurgia de Conceição por causa do volume então eu operei muito, muita úlcera perfurada nós tivemos muita hemorragia digestiva alta por problemas de estômago nós tivemos sangramentos por causa de varizes esofágicas e varizes em fundo gástrico então eu tenho uma autoridade para poder falar para vocês o que eu quero falar neste vídeo mais uma vez eu digo não é para ser um vídeo polêmico porém eu quero levantar um contraponto eu quero dizer um não uma opinião minha em relação a tomar água em jejum com limão eu sei que tem muitos médicos em redes sociais preconizando isso eu sei eu sei que tem muitos leigos preconizando eu sei que tem muitos farmacêuticos muitos biólogos preconizando isso muitos desses médicos são cardiologistas outros endocrinologistas só que eu quero dizer para você que eu sou um coloproctologista eu sou um cirujão eu sou um médico que lido com essa parte digestiva na minha prática diária e como começou a dar problemas com pacientes meus e muitas pessoas me perguntando eu me senti na obrigação de fazer este vídeo nos últimos 3 a 4 meses para ser mais preciso eu tenho em média de 15 a 20 pacientes por mês com complicações por causa da água com limão em jejum 15 a 20 pacientes é muito para complicação se fosse uma ou duas complicações no mês ainda eu poderia esperar um pouco para falar para você eu estou com 15 a 20 pacientes por mês hoje eu tive 4 casos eu tive um caso de hemorragia digestiva alta uma perfuração de uma úlcera desde que o paciente começou a tomar água com limão eu tive um paciente com uma hemorragia digestiva só que saiu pelo reto, pelo ânus, com meleno em umas fezes escuras mas o sangramento foi por causa de úlcera sangrante eu tive um paciente cirrótico com sangramento de varizes de esôfago por causa que começou o uso da água de manhã em jejum com limão e eu tive um outro paciente que veio me trazer uma endoscopia digestiva ele tinha uma simples gastrite gastrite é apenas uma inflamação ele já está com uma úlcera em vários pontos do estômago a úlcera é ferida depois da úlcera vem erosão que é um buraquinho e pode chegar até a perfuração então por causa disso eu quero falar sobre esse tema primeira coisa eu não estou dizendo que o limão não tem benefícios para isso tem tem alguns benefícios digestivos tem ele reforça o sistema imunológico dos anticorpos por causa do seu potencial de vitamina C e minerais que tem sim ele é bom na parte circulatória sim ele ajuda em termos a parte da pressão arterial sim ele auxilia a perder peso sim eu não estou dizendo que o limão é ruim eu quero falar sobre o uso do limão com água em jejum para a parte digestiva é isso que me interessa aqui independente do que vocês me disserem que benefícios fez e qual médico está dizendo isso em qualquer parte do mundo essa minha afirmação ela serve para qualquer local do mundo vamos com os dados vamos lá vai ser um vídeo bem objetivo um vídeo bem prático se você quiser assistir várias vezes assista porém você tem que entender o que eu quero passar nesse vídeo vamos lá suco gástrico que tem dentro do estômago qual é o pH? pH você tem que saber tem nível de 0 até 14 o pH 7 é mais ou menos pH neutro quanto acima de 7 é básico, é alcalino e quanto é menos do que 7, mais em direção ao 0 é mais ácido tem mais excedência isso refere sim em relação a fluidos certo? o estômago ele produz em média por dia 3 litros de suco gástrico por dia trabalha de manhã trabalha de tarde trabalha à noite e também trabalha na madrugada o suco gástrico continua sendo produzido na madrugada tanto que de manhã quando você acorda o seu estômago está repleto de suco gástrico o que que contém o suco gástrico? em média principalmente ácido clorídrico e as enzimas que as principais é a pepsina e a renina qual é o pH desse suco gástrico? lembre-se que 7 é neutro e quanto mais para baixo mais ácido ele é ele tem em média entre 2 e 2.5 o pH do suco gástrico ou seja, é muito ácido tudo que for menos do que 4 vocês considerem que é muito ácido é uma acidez extrema quanto que tem o pH de uma água com limão ou de uma limonada? entre 1.8 a 2.0 chega a ser a mais ácido do que o suco gástrico muito bem o que que está se preconizando tomar água de manhã em jejum limão até para a parte digestiva o que está todo mundo falando e defendendo que eu quero explicar para você para entrar na sua mente de forma muito simples vamos lá que depois que o limão é absorvido ele se torna um potente alcalinizante para a parte do sangue do organismo isso parece algo contraditório ele é ácido quando você toma mas quando ele é absorvido ele se torna básico alcalinizando o sangue nós sabemos quanto mais alcalino é o sangue quanto mais acima de 7 é o sangue mais oxigenado é o sangue até prevenção de doenças prevenção de alguns tumores hoje em dia tem pessoas defendendo a alcalinização do organismo eu não estou contra isso estou também afirmando para você que isso é correto depois que o suco com limão a água com limão é absorvido ele se torna sim um fluido alcalinizante e básico só que agora você tem que entender algo que ninguém fala e muitos médicos não falam porque não é a sua prática isso quando você ingere uma água com limão de manhã em jejum você engole boca esôfago e estômago quanto tempo demora para a sua água com limão cair no seu estômago 2 a 3 segundos é quase instantaneamente que você vai tomar a sua água com limão e vai cair no seu estômago correto? e quanto tempo essa água com limão demora para ser absorvido faça a diferenciação entre engolir e cair no estômago é 2 a 3 segundos e para ser absorvido sabe o que quer dizer absorvido? pode ser que tem alguém aqui que não sabe absorvido? absorvido depois que o líquido ou o alimento chega no estômago sai pelo piloro que é uma válvulazinha que tem na saída do estômago e chega na primeira porção chama-se duodeno no intestino delgado e aquilo ali é absorvido para o sangue para a corrente sanguínea certo? sabe quanto tempo leva? em média de 12 a 15 minutos e agora vem a pergunta e esses 12 a 15 minutos que esse líquido muito ácido fica em contato com o teu esôfago com o teu estômago e com o teu duodeno e aí? ele se torna básico quando ele é absorvido 12 a 15 minutos após só que quando você ingere em 2 a 3 segundos ele continua ácido no seu estômago no seu esôfago por isso tem pessoas que estão com perfuração de úlceras estão com hemorragias digestivas estão com sangramento de varílias de esôfago estão com piora do seu refluxo por causa da água com limão de manhã ou suco com limão como você quer que está sendo preconizado você conseguiu compreender? ingestão é uma coisa 2 a 3 segundos absorção 12 a 15 minutos durante todo esse período esse líquido ácido esse 1.8 a 2 de acidez continua agindo no seu estômago ele só vai ser alcalinizado quando for absorvido resumindo eu não recomendo para ninguém tomar água com limão de manhã em jejum doutor mas eu não tenho problema nenhum digestivo doutor Fernando eu não tenho gastrite não tenho azia não tenho úlcer você quer usar? no teu caso tudo bem mesmo eu não recomendando eu recomendo tomar 600 ml de água de manhã em jejum como eu faço tem um vídeo beber água em jejum opinião de especialista assista esse vídeo quem assistiu a água tem que tomar é bom para a parte digestiva porém quem tem algum tipo de problema digestivo eu não indico tomar água de manhã em jejum por causa desse tempo latente entre a ingestão e a absorção quando você ingere o líquido ácido você continua com acidez excessiva no estômago e você está uma noite produzindo ácido clorídrico e você vai tocar mais ácido para dentro do estômago entendido? não estou aqui para falar que o estômago tem que ser manter ácido a gente sabe no nível aceitável para evitar que cresça o H. pylori que a bactéria que é o Lictobacter pylori que pode causar até tumores no estômago linfomas gástricos eu não estou aqui para falar hoje que o omeprazol o pantoprazol que são os bloqueadores da bomba de próton não deve ser o uso de muito contínuo porque tira a acidez do estômago porque altera a microbiota intestinal não estou aqui para dizer que pimentão que chimarrão que extrato de tomate faz mal para o estômago açúcar refinado isso aí são coisas quase óbvias não estou aqui para isso eu estou aqui para falar que em relação a água com limão de manhã em jejum eu doutor Fernando Lemos não recomendo doutor mas eu consegui parar com o meu esomeprazol com o meu nexion com o meu prazol com o meu ziprol com o meu exomex com o meu dexilante com o meu meprazol com o meu gastrion com a minha famotidina com a minha ranitidina maravilha é o seu caso mas eu estou tendo muitos casos que estão complicando por causa da água de manhã em jejum faça sua escolha eu estou aqui como eu disse não para polemizar apenas para trazer o meu relato e a minha opinião cuide algo cuide novidades sempre nós dizemos que no passado de comer ovo fazia bem passou-se o tempo o ovo tornou-se vilão agora o ovo é queridinho novamente é bom e é sim sempre foi dito que banha de porco era péssimo vamos começar com os óleos de soja óleo de canola hoje em dia sabe-se que isso aí é péssimo está voltando o uso da banha cuidado sempre foi dito que o limão era ruim para o estômago agora estão querendo modificar esta opinião eu digo para vocês tenham muito cuidado eu só estou aqui para alertar eu agradeço a atenção de todos os brasileiros de pessoas do mundo todo que nos acompanham no planeta intestino quem não se inscreveu no nosso canal clica aí só clicar em inscrever-se logo vai aparecer o sininho você clica que é para receber avisos de vídeos novos e até o próximo vídeo o sininho não se inscreveu Obrigado.